E olha, a gente recebeu uma denúncia pelo Paju Zap, viu? Uma casa abandonada, já em ruínas, virou ponto de descarte regular de lixo na Jatiuca. O que preocupa, claro, né, os moradores da região. Vamos pra lá ao vivo? Vamos lá, o repórter Leandro Santiago está com a gente agora. Fala, Leandrão, qual o tamanho do problema aí, hein, Leandro? É contigo. Olha, Douglas, chama a atenção o tanto de lixo e a variedade que tem aqui na rua Ernesto Maranhão, na Jatiuca. Você está vendo aí nas imagens do Elton Soares, tem de tudo um pouquinho aqui. A gente já achou garrafa de bebida, tem pedaço de impressora, tem galhada, tem lixo doméstico, tem resto de material de construção. A variedade aqui é muito grande, olha lá, tem pedaço de madeira, pedaço de imóvel desmontado, nas ruínas do que era, uma casa e também um restaurante. Olha só a situação por aqui, como é que está, olha só o tanto de galho que tem, que o pessoal vende fora, simplesmente joga e aquela coisa, não é mais comigo, os outros é que se lasquem, os outros é que lutem, né? Ó, tem pó de vidro também, tem coisa de material de construção aqui, como está mostrando agora. Agora, agora tem uma coisa que chama a atenção, eu observando aqui também, olha só, vou mostrar aqui também. Tem remédio, tem seringa, olha só a situação, isso aqui não é lixo doméstico, isso aqui não é lixo que pode ser jogado de qualquer jeito. Olha aqui, está mostrando agora o Elton Soares, papelão, tem vidro, tem pedaço de carro, deixa eu mostrar melhor aqui, ó, isso aqui é pedaço de painel de carro, ó, aquela saída do ar-condicionado, pedaço de carro, até isso, estão jogando por aqui. E olha só o que que tem também, que todo lixo em Maceió tem, pneu, pneu e você sabe muito bem, pneu, dengue, já deu pra fazer aquela famosa relação, né? O mosquito da dengue afeta todo mundo, ele pode sair daqui da Jatiuca e ir pra outros bairros e a própria pessoa que jogou esse lixo pode ser atingida por ele. A gente conversou com um dos moradores aqui da região que estava passando enquanto a gente fazia os outros vivos e ele falou sobre essa situação. Vamos ouvir? Quem que está jogando isso, Paulino? É gente de fora, é gente daqui? Explica pra gente. Irmão, são pessoas que vêm de fora jogar todo tipo de lixo, resto de material de construção, joga lixo comum também, enfim, todo tipo de lixo aqui. Aí está causando esse transtorno aqui pro pessoal, a população daqui próxima daqui, né? Da gente que mora próxima aqui. E muitos bichos, né? Insetos, dengue, está proliferando por conta disso, né? Não só por conta desse, mas por conta de outros que tem aqui na região também, né? Você estava contando que afetou até tua esposa. Isso, ela grávida, né? Foi mordida, foi picada por escorpião e quase que confunciona, né? Por conta disso. E também a questão do rato, barata, caramujo que causa meningite, a gente sabe, leptospirose do rato, essas coisas, né? Enfim, todo esse tipo de problema, né? Fora quando chove também, tem tanto lixo aqui que inunda, causa esses problemas, esses transtornos. Todo tipo de transtorno. Isso que chama a atenção no depoimento do Paulino, que ele falou com a gente, né, Douglas? A esposa dele, gestante, foi picada por escorpião. Graças a Deus, está tudo bem com ela agora, mas poderia ter uma consequência mais grave. Isso aqui é terreno perfeito para escorpião, barata, rato, tudo quanto é tipo de doença. E como eu estou mostrando agora, como o Elton Soares está mostrando, vidro, vidro, a pessoa pode passar por aqui, se cortar, se corta, tem sujeira, causa doenças, causa tudo quanto é tipo de problema. Olha que situação. Não é assim que funciona, gente. Lixo não é simplesmente você vai para um lugar distante, ninguém está observando e simplesmente joga. Nós vivemos em sociedade. Se você se livrou do problema, outra pessoa vai acabar sofrendo. O descarte tem que ser feito de forma regular. Viu, Douglas? Volto com você. Pois é, meu amigo, não tem pé de lixo. Alguém foi aí, coloca, e é tudo que não presta. Aí você passa por aí, tem gente que mora. A mulher gestante foi picada aí. Olha que coisa absurda, né? O descarte irregular é uma coisa inaceitável, principalmente se a gente não está com problema na coleta, gente. A coleta está passando segunda, quarta, sexta, ou na terça, ou na quinta, ou outro dia, mas está passando. Aí você não consegue segurar o lixo na sua casa e descarte o problema para outro. Olha só, o pneu, foco do Aedes aegypti. Tempo de dengue, dengue continua matando. A CESAL confirmou agora a décima morte de alagoanos por dengue. E a gente continua fazendo isso, é tudo que não presta. Foco no mosquito da dengue, aí é prato cheio para rato, barata e escorpião, né? E outras coisas mais. Vergonhosa essa cena absurda, em plena área nobre de Maceió, em pleno bairro da Jatiuca. Mas é um ponto daqueles, assim se fala. Aí nunca vai ter jeito, porque tira, prefeitura vai lá, tira, população vai lá, coloca. E às vezes não são moradores aí não, tá? É alguém que passa de carroça, despeja, ou no carro vai lá, despeja. É bem em frente às casas, bem em frente, assim, a comércios, né? Todo mundo passa e todo mundo fica abismado com essa cena triste. E repito, não é de agora. Faz tempo que esse problema tormenta os moradores aí dessa rua na Jatiuca. Valeu, Leandro, obrigado. Cobrar providência, né? Cobrar uma providência, uma resposta. O que é que pode ser feito aí, nesse trecho, nessa rua, nessa casa na Jatiuca. O que é que pode ser feito aí, né? Obrigado.